E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, tá fazendo mais um vídeo. E, manos, BO4 sem especialista, meu amigo, finalmente puseram essa playlist seis meses depois. Galera, que dano do jogo já, jogo meio morto. Aí, porra, vamos fazer o que a galera quer agora, né, pra ver se os caras voltam. Então, puseram essa playlist aí, vamos ver como é que vai ser. É a primeira vez que eu tô jogando na playlist, eu não trisquei nela. Então, assim, eu não sei como é que ela tá jogando, não sei como é que tá funcionando. Eu sei que não tem especialista, não tem equipamento especialista, não tem... Aqueles equipamentos normais, tipo seringa, essas paradas assim, saca? Também não tem. Nossa, que bicho burro, velho. Tirou no próprio teammate. Pegamos um vantzinho aqui. Então, cara, esse modo aqui promete, velho. Na moral, esse modo aqui, meu amigo, tá uma magavilha. Nossa, vai vir uma galera aqui? Pode entrar. Ai, caralho. Sai de mim, sai de mim. Mano, eu sei que tem umas paradinhas das granadas, mas eu não sei como é que tá funcionando. Vamos dar uns tiros aqui nos malucos. Eu tô tentando manter o streak. Tô segurando um pouco aqui porque eu tô querendo manter o streak. Aí... Ai! Tomei bala. Ai, 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 vai galera. Nossa, escapei na cagada monstruosa, velho. Vou dar uma recuada aqui marotíssima, porque tem muito cara. Eu não entendi se eles tão rushando. Tem um cara aqui, inclusive. Oxi! E aí, mano? Tanto de cara ali, velho. Não! Bom, eu peguei meus negócios, então tá ótimo. Peguei meus killstreaks, então tá ótimo. Não queria falecer ali não, mas... Não teve jeito. Nossa senhora. Nossa senhora! Aquela velha treta do cara tá de costas, aí eu não consigo matar ele. Valeu. Morre todo mundo. Ah, galera, tem outro detalhe, velho. Eles aumentaram o número de balas da Paladin. Também, depois de um ano, a galera cobrando. Todos esses snipers sempre tiveram extended mags. Aí essa aqui não tinha. Galera caiu matando em cima, mas não aconteceu nada. Agora, seis meses depois, puseram. Então, antes tarde do que nunca, né? Vamos tentar fazer uns tragozinhos aqui. Nossa, tem muito tempo que eu não jogo esse jogo. Tô jogando até bem, velho. Acertando uns tiros, assim, mais ou menos, né? Não tá lá essas coisas. Véi, eu acho que eu não peguei meu helicóptero. Ou se eu peguei, eles destruíram já, porque... Não sei. Eu não lembro, na verdade. Então, eu vou tentar pegar mais um aqui. Cara, eu tô gostando, velho. Eu tô gostando. Esse modo tinha que estar no jogo pra sempre, cara. Não tinha que ser modo temporário, não. Tinha que ter esse modo aqui pro resto da vida. Aí, quem sabe, eu voltava, né? Quem sabe eu pegava o jogo de novo pra jogar. Porque, cara, do jeito que tava, não dava, não, velho. Não. É muito bom você jogar sem medo de vir um cachorro morder o seu bumbum. Ou de um cara te queimar através da parede, sem saber que você tava lá. Esse tipo de coisa. Ou um cara tacar uma granada pra cima com uma granadeira muito OP. E o negócio começar a explodir tudo em sua volta. Sendo que você tava num streak de 29. Cara, na moral, esse jogo aqui sem especialista, velho. Ia ser um dos melhores codes. Sério, ó. Só de jogar esse modo aqui. Meu amigo. É outro jogo, velho. É outro jogo isso aqui. Eu tô assustado. Tô impressionado, cara. Ó os campers ainda, é merda. Não! Tô jogando até mais ou menos, né, velho. Tô perdendo todas as bandeiras possíveis aqui. Time! Tipo assim, se vocês quiserem reagir, seria uma boa, saca? Os caras não conseguem chegar no meio do mapa. Opa! Não morreu como, velho. Não! Não! Nossa, você errei dois tiros easy, velho. Pede. Rapaz. Eu não recomendo você fazer isso, não. Dar a cara aí desse jeito. Bem, mais alguém? Ah, não. Não acredito que eu errei esse tiro. Meu Deus do céu. Se tivesse com uma mira boa aqui, o cara tava destruindo nesse modo, velho. Gente, se vocês quiserem mais vídeos desse modo, eu posso trazer. Porque, sinceramente, eu tô gostando. Tô gostando de jogar. Coisa que eu já não tava mais. Não tava gostando mais do jogo. Cara, que delícia de modo, velho. Na moral. Pena que o meu time não tá conseguindo manter as bandeiras. Eu não vou atrás de bandeira também. Vou ficar sozinho. Bobão lá. Bora. Vou tentar pegar um streakzinho de novo, hein. Vamos ver se vai rolar. Eu não sei se tá subindo gente aqui. Opa. Subiu, rapaz. Ah, nem... Já? Nossa senhora, meu amigo. Essa sniper tá dando uma mexida aqui que tá violenta, velho. A mira dela. É porque eu não tô usando... Como é que é o nome daquela bagaça? Estabilizador. Tô jogando sem estabilizador. Aí fica difícil. Ainda mais quando não tá acostumado, saca? Nossa, olha aqui. Comecei o primeiro round de combo. Destruindo. Agora eu tô apoiando. Mas tem nada não. Ô time, capaz que dá pra virar ainda, galera. Só vocês jogarem direitinho o negócio aqui. Ô louco, tio. Dozeirão ali. Tá como? Perdendo a B de novo. Galera, galera. Vocês têm que pegar essa bandeira, galera. Achei que esse mate ia morrer. Não morreu. Rapaz, tem ninguém te vendo aí mesmo, não. Alguém aqui... Eu jurei que ia ter alguém aqui. Achou. Eu vou segurar essa bandeira aqui, velho. Na moral. Alguém pega essa bagaça. Nossa, caguei. Beleza. Vamos usar um vantzinho aqui. Continuar segurando a bandeira aqui. Rapaz, vocês não vão entrar não, rapaz. Destruir meu vant de novo. Deixa eu carregar a minha pistolinha aqui. Vai entrar um cara aqui. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não manjo? Ai, não, 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 não. Ai, não, 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 não. Deixa eu fugir daqui. Ai, meu Deus. Galera, tem um cara ali embaixo, galera. Galera, o cara subiu, galera. Galera! Boa. Tô mantendo, de novo. Segura, segura. Dá pra virar ainda. Fazer o objetivo aqui, né, pô. Senão não dá certo. Eu só quero um killstreakzinho, véi. Só um killstreakzinho. Tô jogando mó na cautela aqui. Beleza. Pegamos um... Budeguinho aqui. Nossa senhora, meu amigo. Eu tô fora. Team E.T. Salva nós, por favor. Aê! Pronto. Agora eu posso rushar. Pronto. Peguei o helicóptero. Agora vai, fi. Só no rush violento. Tentar pegar um clipezinho aqui. Eu espero que os caras não quebrem em 10 segundos o helicóptero. Que é o que tá rolando. Nossa senhora. Certinho esse tiro, pô. Certinho. Lindíssimo. Ó os vagabundinhos tentando explodir meu negócio. Oh! Merdinha. Quebraram mesmo, véi. Opa. Tem ninguém te vendo, não, pô. Pode ficar tranquilo. Tá de bosta. Ai, ai. Você também, tá tranquilo. Ixi, errei. É, essa aqui não deu não, hein. 51 barra 17. É, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Dá pra ter pego aí uns 80 aqui. O facinho. O foda é a mira que não tá favorecendo muito, né? Mas como eu tô muito tempo sem jogar. Tá até que bom, cara. Tinha um cara rushando ali. Eu não sei o que aconteceu com ele. Tinha um cara rushando por aqui. Achei. Ai, ai. Galera, galera. Não perde a B, não. Galera, vamos ganhar essa partida. Véi, eu vou ter que ir lá fazer uma pressão. Vou ter que segurar os caras. Porque se for depender só do time ali... Meu amigo, não vai dar certo, viu? Ó. Passa aí, passa. Ah, rapaz. Cria vergonha, não. Perdendo alfa, mano. Como assim? Rapaz, você não esconde nos lugares assim, não. Que eu te pego. Te pego, safadinho. Ó o outro ali. Rapaz. Não esconde. Não. Vacilei, vacilei, vacilei. Dava pra ter levado a galerinha ali. Não esperava que eles fossem subir tão cedo, saca? Nossa, véi. Tô gostando muito desse modo. Meu Deus do céu. Que que é isso, cara? Ô, tinha tempo que eu não me diverti assim no BO4. Sério, cara. O jogo fica suportável. Porque assim, o que eu... O que mais pega nesse jogo, dos especialistas... É que é muito irritante, saca? O tempo todo acontece alguma coisa. O tempo todo. Do nada. Você toma um troço assim, nada a ver. Aí você tá de boas. Num streak super alto, perde o streak. Então assim... Cara, que modo gostoso, véi. Sério. Eu vou jogar mais isso aqui. Comenta pra mim se vocês querem mais vídeo. Dá um like aí também pra ajudar, beleza? E é isso aí, mano. Valeu. Falou. Fui. 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 Tchau, tchau.